O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará tem a honra de receber o 5º Fórum de Presidentes dos CREAS do Nordeste logo depois das eleições gerais que aconteceram no sistema CONFIA-CREA. Nós estamos ao lado do presidente reeleito, Vitor Frota Pinto, que conversa conosco agora. Acho que é uma honra, presidente, acredito que é uma honra, receber a primeira reunião dos presidentes dos CREAS do Nordeste, exatamente logo após as eleições do sistema CONFIA-CREA e Fortaleza dá uma demonstração mais uma vez de como está inserida, como o CREA está inserido no cenário nacional com esse tipo de eventos, não é, presidente? É, na realidade nós estamos recebendo aqui os nossos colegas presidentes dos CREAS do Nordeste nessa primeira reunião, mas que na realidade, primeira reunião após a eleição, mas que na realidade é a reunião de encerramento do ano de 2014, desse nosso fórum, que é um fórum que se reúne normalmente 10, 15 dias antes da colégia de presidentes do sistema, né, como vai ser na próxima semana em Aracaju, então, na semana que é até sede, que é exatamente essa que nós estamos, nós estamos nos reunindo e, coincidentemente, aqui em CREAS será sedeando, em 2012, ou melhor, em 2013, quando eu fui coordenador, nós fizemos uma reunião aqui, se eu não me engano, no mês de abril de 2013, e que é sempre bom receber os colegas e, principalmente, os colegas com irmãos aqui dos CREAS, do nosso querido Nordeste Brasileiro. Então, é uma reunião com cunho de fechamento do ano e de despedidas, porque alguns dos presidentes já estavam no segundo mandato, não estão realmente saindo, outros não foram reeleitos e outros foram reeleitos. Então, realmente, por todas essas situações, ainda mais o encerramento do ano, não deixa de ser uma confraternização também entre nós. Presidente, é importante uma reunião, vamos falar de CREAS do Nordeste. Existem reivindicações pontuais, presidente, em relação, por exemplo, CREAS do Nordeste, CREAS da região Sudeste, da região Sul, existem, digamos assim, pontuações a serem feitas? Não, de uma maneira geral, os assuntos são semelhantes. Apenas veio essa ideia de fóruns menores, porque fica mais fácil da gente discutir, dividido para que chegue lá no colégio de presidente com entendimentos, vamos dizer assim, em bloco. No nosso caso aqui, nove CREAS, que são os nove estados do Nordeste, e, analogamente, acontece com as outras regiões. Então, é mais uma questão de fracionamento, para ficar mais fácil, mais objetivo, as nossas discussões. Mas, os assuntos, de uma maneira geral, em relação ao sistema com o FECREAS, são assuntos semelhantes. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, Gênero Civil Vitor Frota Pinto, presidente do CREAS-CEARÁ. CREAS-CEARÁ, servindo a sociedade, valorizando o profissional. CREAS-CEARÁ E aí